Um adolescente morreu após um grave acidente entre duas motos. Esse acidente ocorreu no bairro das indústrias. A colisão foi registrada por câmeras de segurança. Olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem. Como é que pode, hein, cara? Uma via tão larga, peraí, os dois iam... Bota de novo, Diego Magão, Diego Magão. Tem mais detalhes sobre o caso, ó, ó. O cara bateu na traseira da moto, rapaz. Exatamente, falar de um fato que aconteceu aqui no bairro das indústrias. Inclusive, eu estou aqui no local onde aconteceu, né? A vítima que se chama Valmir Firmino, Valmir Firmo da Silva Júnior, 17 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, né? As imagens mostram, mas a gente está aqui no local, que um dos condutores vinha na motocicleta no mesmo sentido, o outro vinha também no mesmo sentido, quando houve a colisão, né? Segundo informações, um dos motociclistas, ele vinha nessa faixa e deu a seta para poder entrar nesse espaço aqui, ó, nessa via que dá acesso ao sentido contrário da outra via, né? Quando o outro motociclista veio e houve esta colisão. Felizmente, um faleceu e o outro continua internado no trauma, com uma fratura na clavícula e com inchaço no joelho. Quem está ao meu lado aqui é o Jota Silva, que é morador aqui do bairro. A gente está aqui na principal avenida, né? Lá na frente é o arco do Cidade Verde, aqui no bairro das indústrias. Aqui é a principal via, tanto indo quanto voltando. E o Jota Silva, falando comigo aqui, conversando, relata que não só esse acidente, mas outros acidentes costumam acontecer, acontecer, principalmente por causa desse espaço aqui, ó, que dá uma certa liberdade para o motociclista entrar aqui e pegar a via contrária. Jota Silva, vários acidentes que vêm acontecendo aqui na avenida. É, Magrão, durante esses dez anos que eu moro aqui, eu tenho participado praticamente de vários acidentes que têm acontecido aqui, em virtude de ter essa travessia aqui, que dá acesso de uma via para outra, e o pessoal não tem respeito por isso. E, em virtude disso aí, vem acontecendo vários acidentes. Eu gostaria até de fazer um apelo, fazer tudo de dado competente, para que viesse alguém aqui e impedisse de ter essa travessia aqui. E, quanto isso, era o que eu tinha a falar para vocês, a respeito dessa travessia aqui que causa esses acidentes. Seria bacana alguma sinalização aqui, né? Aqui é o seguinte, aqui tem sinalização. Agora, a precariedade é grande, porque é uma sinalização que tem. Está ali, é coberto de mato, o pessoal não respeita, entendeu? É aquele tráfego de cinco, cinco e pouca da tarde, que é o horário de pico. Aqui se torna uma avenida Brasil, para atravessar aqui é um desespero e acaba acontecendo esses acidentes. E o motivo principal que eu acharia que alguém tomasse providência era de tapar esse buraco aqui, essa travessia aqui. Porque você vê, ó, é uma situação dessa aqui, ó. Vem uma pessoa de lá, ó lá, ó lá, situação, está vendo? Vem uma pessoa de lá, essa placa encobre, essa outra também encobre, tira visibilidade, aí acaba acontecendo esses acidentes. Rapaz, eu estava olhando aqui, o problema não é esse. O problema é que o cara vinha na moto e ele, o outro que vinha atrás vinha em outra velocidade, não é? E aí ele, o cara da frente diminui a velocidade para entrar, aí o de trás não deu tempo. Coitado, foi para cima, bateu e morreu.